Na eleição passada eu fui muito focado no combate, na pandemia, fiz muitas manifestações, carreatas, e eu fiquei conhecido na cidade por uma dessas confusões que foi na manifestação que fizeram em frente à casa do ex-prefeito Firmino Filho, na qual eu não estava na manifestação, eu estava num aniversário lá no SACI, mas por estar viralizado, por estar fazendo realmente bastante zoada nas redes sociais, eu fui escolhido e eu fui processado pelo ex-prefeito Firmino e pela sua esposa, eu respondo processo criminal até hoje, por causa daquela manifestação da qual eu não estava presente, eu não fiz parte da manifestação, mas por estar viralizado nas redes sociais e realmente estar fazendo uma campanha de manifestações no meio do Covid, naquele sistema onde a Covid realmente estava pegando muito, eu fui processado por isso, não por ter feito a manifestação, mas eles escolheram a pessoa que estava reverberante, fazendo uma zoada na rede social e realmente eu estava, e aí eu fui um dos processados, mas deixar claro que eu não fiz parte, eu não estava na frente da casa dele, quando teve o acidente que infelizmente aconteceu, eu fui muito massacrado nas redes sociais, muita gente veio, eu sofri a consequência daquela manifestação, sendo que eu não estava na manifestação, então é bom deixar claro que eu não estava na manifestação, realmente eu fui um dos processados, mas porque estava fazendo um trabalho de rede social naquela campanha do Covid, mas a vida segue, a vida é pertencente da verdade.